Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você muitas, muitas novidades na nossa conta rumo ao time dos sonhos no vídeo anterior eu mostrei o time que nós montamos durante o fim de semana porém tem muitas coisas que eu não falei pra você e algumas coisas são muito ruins que aconteceu na nossa conta e eu vou te mostrar isso além desse detalhe, também vou falar sobre a chuva de DMEs que a EA mandou nessa tarde e como isso afeta você ganhar coins do Ultimate Team de forma positiva e também de forma negativa beleza? Antes de mais nada galera, eu queria pedir aquele like pra fortalecer mano, não esquece, deixa o like agora porque depois você vai embora do vídeo e simplesmente vai esquecer, beleza? Eu pedi isso no vídeo de ontem e ajudou muito o número de likes cresceu bastante, beleza? Pra você que é novo por aqui, conheceu o nosso trampo agora e quer saber como a gente faz pra ganhar coins fazendo aquele trade brabo e montar esse time brabíssimo aí além de termos mais de 2 milhões de coins em caixa mano, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos beleza? Então bora lá eu quero falar primeiramente galera sobre isso daqui ó presta atenção temos 52 itens vendidos eu não posso mostrar quais são esses itens aqui porque é um item secreto que eu compartilho somente com o pessoal do Foot Trade Milionário mas Lázaro, por que isso? muito simples porque o pessoal paga e é um investimento e a gente dedica bastante tempo pra poder encontrar esses trades cabulosos que sempre dá muito resultado e mano, não tem como eu tenho que dar prioridade pro pessoal do Foot Trade Milionário beleza? se você quiser descobrir como ganhar coins todos os dias no Ultimate Team eu vou deixar aqui nos cards o link pra você conhecer o nosso curso é sem compromisso e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai ver lá no nosso site, beleza? ainda tenho ali 25 itens vendendo e ainda tenho 12 itens lá na central do Foot que eu tenho que atribuir, beleza? então a gente já tá com um investimento bem interessante aí no vídeo de ontem, se você prestou atenção estávamos ali com cerca de 1 milhão e 500 mil coins então já subimos o nosso caixa aí em mais de 1 milhão, beleza? temos 80, eu disse 80 packs para abrirmos e temos aqui muitos jogadores para fazermos DMEs que vamos utilizar lá nos Tots Ultimate, beleza? ah sim, íamos falar sobre lucro de transferência vai errar, relaxa, calma, respira, lucro de transferência então eu vou colocar aqui lucro de transferência amigos, e eu vou colocar de sempre galera, perceba que o nosso lucro de transferência ele caiu de 21 milhões e 600 mil coins esse foi a última vez que eu analisei o nosso lucro de transferência quando ele estava muito alto e Lázaro, como você perdeu essas coins? muito simples e infelizmente acontece demais e eu quis me antecipar para não perder mais coins ainda veja bem, esse é o time que nós montamos, certo? eu tinha aqui, na lateral direita, o Semedo na ponta direita, eu tinha o Messi então, nessa brincadeira aqui, a gente já perdeu uma baba já perdemos uma grana boa aqui porque só o Semedo a gente perdeu 30% e o Messi eu perdi mais de 50% tipo assim, vamos supor, só para você entender bem eu comprei o Messi por 1 milhão e vendi ele por 500 mil então, eu tive um prejuízo de 500 mil coins esse prejuízo, ele mostra lá no nosso lucro de transferência de sempre entendeu? então, sempre que você vender uma carta com prejuízo esse prejuízo será debitado do seu lucro de transferência muitas pessoas não sabem como isso funciona uma hora eu vou gravar um vídeo exclusivo para falarmos sobre isso, beleza? do lado de cá, eu tinha o Alex Telles Headliner o Semedo também era Headliner vendi também com prejuízo de aproximadamente 30% e comprei o Alex Telles Tots o Neymar vai acontecer a mesma coisa eu vou tomar um prejuízo absurdo em cima dele só que, tá tranquilo, já é algo que estava previsto uma carta que eu tomei um prejuízo avassalado também foi o Gullet, porque eu paguei na época 5 milhões e meio nele e vendi por 4 milhões e meio então, assim, além do prejuízo do 5% da EA que é muito grande eu tive também um prejuízo na desvalorização da carta também tive um prejuízo testando o Agüero Tots que pra mim foi uma verdadeira decepção uma das piores cartas que eu já testei em game os stats são maravilhosos mas em game a carta simplesmente não rendeu Lázaro, o que você está achando aí do De Bruyne Tots e do Kantê Tots cara, cartas sensacionais eu só tenho que aprender a jogar esse FIFA, né? a verdade é essa mas são cartas sensacionais bacana? então vamos lá eu quero falar sobre DMEs eu acho que aqui na nossa conta já falamos o que era mais importante eu gosto, galera, de falar sobre a conta porque pra você que faz trade entenda que ou melhor, pra você que quer montar um time competitivo no Ultimate Team entenda que não é só fazer trade você tem que saber administrar a sua conta também, mano isso faz muita diferença por isso eu gosto muito de mostrar a nossa conta deixa eu preparar o nosso querido Futibim aqui aguenta a mão rapidinho só fechar uma pancada de aba que a gente tem aberta aqui a gente vai falar um pouquinho sobre mercado também fechando, fechando beleza, fechei minimizei bora lá então ok, estamos no Futibim ontem à noite eu soltei um vídeo esse vídeo, galera, ele foi exclusivo pro pessoal do Futitrade Milionário e eu gravei esse vídeo na parte da manhã tá? então combinei com o pessoal que eles teriam acesso à informação primeiro e à noite eu soltaria o vídeo aqui no canal e assim foi feito beleza? acredito que você que assistiu no canal teve muito lucro porém e ainda vai ter na verdade, né? porque era um guia de investimento para Linguiano só que só que o pessoal do Futitrade Milionário já lucrou pra caralho porque olha o que aconteceu, mano presta atenção ontem ontem a EA mandou três DME então era um do Elkson do Elkson acho que foi isso mesmo ela mandou ontem ou não, acho que não ela mandou só o upgrade né acho que ela mandou só o upgrade a prata bronze e esse DME aqui caralho, mano esse DME aqui acertou o mercado de UCL cara é um grande confronto da UCL a ser muito diferente pedindo absurdamente o número de cartas é UCL olha só presta atenção cadê o UCL UCL esse daqui não pede tanto UCL não, esse daqui não pede UCL ou eu não consegui enxergar, tá? os dois ali tá, esse daqui ó pede seis cartas UCL não é possível esse daqui vai ter que pedir carta UCL também pô ou será que eu tô enxergando tão mal assim ouro mesmo país mesma nacionalidade é realmente não pede mas esse daqui pede seis UCL esse daqui pede cadê o UCL? pede o UCL? pede da Alemanha da Alemanha não pede UCL ó, cai ai caralho calma, calma, calma agora sim agora vai dar certo esse daqui esse daqui eu tenho certeza que pede UCL também quatro UCL então assim pedindo no total aí de dez cartas UCL né e elas raras eu acho que o outro lá tem pode ser não raras também então assim de uma forma geral as cartas UCL bum explodiu mano teve carta UCL que chegou a bater 10k olha o que eu tô te falando a carta saiu de duas mil coins no máximo para dez mil coins é muito brabo isso isso ontem quando a gente teve o hype do evento né então pô do DME hype do DME show de bola não bastando isso né a EA foi lá e mandou hoje outro DME pedindo ali UCL e ainda mandou outro DME pedindo UCL também pede poucos UCL UCL é verdade deixa eu ver aqui aqui pede um UCL só né pede um UCL só é aqui vamos ver quantos UCLs que estão pedindo aqui pede um UCL também e aqui outro UCL aqui dois UCL pode ser raro ou pode ser comum então assim cartas UCL mano são muito boas uma dica pra você que tem tempo tenta comprar mais barato snipando tá no lance vai ser bem difícil você pegar tenta comprar é snipando mais barato tipo 500 1000 1500 coins mais barato porque com a galera abrindo bastante packs agora o pessoal acaba deixando passar batido uma ou outra carta tá bom é um trade difícil sim é um trade mais difícil do que aquele trade de investimento porém pra quem tem tempo é um trade que rende bem mais do que você ficar investindo tá bom aí 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 mandou também uma carta aqui do Camadá do Camadá vamos analisar aqui rapidamente aqui o nosso querido Camadá é over a 91 vamos analisar o Elkson também ST ICF acho que dá pra colocar na mesma posição não dá? acho que dá pra colocar na mesma posição beleza então o Camadá ele é lá da liga acho que é da liga da Alemanha é da liga da Alemanha é da Bundesliga maluco beleza custando 137 mil vou ver 91 tem um pace legal tal 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 aí o Elkson o Elkson também tem um pace legal só que é da liga da China e é chinês o infeliz custando 43 mil coins então entende como que a liga faz bastante diferença porque na hora de linkar né esse Camadá aqui vai ser muito mais fácil do que o Elkson beleza Lázaro vale a pena fazer esse Camadá na minha concepção não não Lázaro mas eu tenho todos os jogadores não bem não Lázaro mas ele encaixa no meu time também não irmão por que porque você vai ter cartas muito melhores tá pra pra colocar no seu time cartas totes e tal se de tudo pô tenho várias cartas aqui faz o que irmão faz o upgrade faz o upgrade não faz o DME de garantia ó temos aqui um garantia Eredivise e CSL não entendi o que que a EA quis aqui se eu fosse da EA né se eu trabalhasse na EA eu faria sim um DME pedindo aqui o 83 tá da CSL e faria um DME da Eredivise pedindo 85 porque da Eredivise tem cartas bem interessantes e aí depois um DME aí ela vem aqui com um DME acho que pede 86 da série A Team deixa eu confirmar aqui pra mim não falar bobeira eu olhei eu olhei rapidamente isso mesmo 86 pede apenas uma carta TOT então assim cara é muito DME é muito DME e não tem como isso acaba mexendo com o mercado tá eu vou fechar aqui isso acaba mexendo com o mercado ontem nós vimos que tínhamos cartas aqui de overall 83 por 1500 coins na parte da manhã depois veio o DME acho que foi o do Elkson realmente veio ontem pedindo overall 83 e aí depois jogadores de overall 84 também subiram bastante overall 85 também deram uma subida absurda meu Deus por que que eu não comprei o Bruno Fernandes por 7.700 por que que eu não comprei meu Deus que vacilo que eu dei mas enfim e ainda galera eu não acredito que essas cartas ainda vão subir mais porque eu estou gravando esse vídeo às 14h40 então assim já tem aquele desenrolar do mercado a gente ainda tem que esperar mais um pouquinho para o mercado poder se ajeitar beleza olha só várias cartas aqui 86 que ontem estava passando abaixo de abaixo de 14 mil coins já deram uma reagida e vão subir ainda mais tá bom o preço que vocês estão olhando aqui não é o preço real dessas cartas essas cartas aqui dificilmente você vai conseguir pegar por esse preço tá bom Lázaro o que no que que eu invisto agora para ganhar coins em absolutamente nada tá bom não tem nenhum trade de investimento para você fazer agora e ganhar coins o que eu aconselho é você esperar um pouquinho se você conseguiu investir antes ok show de bola bota para vender não fica esperando porque o mercado tende a não valorizar tanto assim ok então bota para vender com lucro razoável não espera um lucro absurdo bota para vender com lucro razoável olha o CL no seu clube na minha conta principal eu não tenho mais o CL já vendi todos na conta secundária eu vendi vários agora na parte da tarde também assim que eu vi esses DMEs corri lá e botei para vender bacana então basicamente é isso mas Lázaro se você não tem dicas para poder me passar agora cara me fala alguma coisa pelo amor de Deus ok amanhã amanhã quinta-feira cinco e meia da madrugada eu vou abrir live para a gente fazer trade ao vivo e junto tá bom vou começar a fazer esses trades às seis horas porém às cinco e meia eu começo a analisar o mercado com vocês começo a falar várias coisas do que pode acontecer do que não pode o que está caro o que vai abaixar de preço de hoje para amanhã porque assim galera geralmente é assim nós temos o hype do evento o hype do evento que dos DMEs que vieram hoje ok o da garantia da Liga da Itália e da garantia da CSL e da Era Divisie nós já sabíamos que viria hoje ok então nós temos o hype desses DMEs só que amanhã com o pessoal soltando muitos pacotes devido aí a premiação do Division Rivals e do FUT Champions o mercado dá uma baixada então nesse momento das seis até as sete o mercado dá uma baixada dá para a gente comprar muita coisa quando for ali por volta das dez horas da manhã o mercado já começa a subir porque o DME de garantia ele vai somente até sexta-feira então o mercado começa a subir às duas horas da tarde horário de Brasília poderemos ter outros DMEs e com certeza teremos outros DMEs não sei se na mesma proporção dos de hoje mas teremos outros DMEs então o mercado sobe ainda mais então a gente vai ganhando nessa flutuação beleza espero que você possa participar dessa live junto conosco se você não puder ela vai ficar gravada para você assistir posteriormente beleza vou ficando por aqui vejo você no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau